Música Olá, muito boa tarde pra você, Nativa 12 horas desta sexta-feira, 23 de dezembro, está chegando, estamos entrando no ar a partir de agora com as principais informações da sua cidade, Pelotas, e também, é claro, da metade sul do estado. Fique então em nossa companhia até 15 para 1 da tarde e veja o que preparamos para hoje. O horário do comércio nas principais cidades aqui da zona sul do estado. Agende-se para as compras de última hora. Daqui a pouquinho a gente mostra pra você então os horários do comércio de Pelotas, Rio Grande, e também da cidade de Bagé. E tem ainda, é claro, as informações do esporte. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Cláudia, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. E chegou o grande dia. Hoje nós iremos revelar quem são os amigos secretos dos diretores e técnicos de Brasil. Pelotas e farroupilha. Realmente não dá pra perder grandes novidades no segundo bloco, no bloco de esportes, que terá a volta de André Miller trazendo as principais informações do esporte da zona sul do estado. Tudo isso e muito mais, é claro, Cláudia. Daqui a pouquinho no segundo bloco. Tá certo, a gente espera o Bruno e o André Miller no segundo bloco para falar de esporte. Mas vamos agora saber da Patrícia Porciúncula como é que ficará o tempo no domingo, no Natal. Tá todo mundo querendo saber, Pat. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Cláudia, Bruno, ao pessoal de casa. Boa tarde. Olha, tá todo mundo curioso, com certeza. E eu já aviso, não deve chover no domingo. Depois da instabilidade, na sexta e no sábado, no domingo, não deve aparecer a chuva. Mas só no último bloco os detalhes. Tá certo, a gente espera então a Patrícia no último bloco para saber, então, certinho como é que fica o tempo no domingo. Olha, quem passa na BR 392, trecho que liga Pelotas a Rio Grande, se depara com uma linda árvore de Natal. Mesmo o local sendo simples, uma família se reuniu e fez com que o espírito natalino ficasse ainda mais forte por lá. Confere. São cerca de 13 famílias que vivem às margens da BR. São casebres improvisados, em péssimas condições e que chamam a atenção de quem passa pela rodovia. A pobreza e a falta de recursos básicos fazem parte deste cenário. Crianças, jovens e adultos dividem o espaço com a sujeira e com os animais. É, mas mesmo com toda a falta de recursos, o que não faltou por aqui foi o espírito natalino. Seja em frente às casas ou até mesmo nas decorações das portas. Mas olha, o que mais chamou a atenção aqui neste local foi esta árvore. Logo nas primeiras semanas de novembro, uma família se reuniu e o que falou mais alto por aqui foi a criatividade e a dedicação. Todo o material utilizado pela família foi encontrado no lixo, inclusive o bom velhinho. Veio na charrete dele, o Papai Noel, a gente ia construir um. A gente tinha tudo ali, mas aí como veio esse pequeno? Não, vamos colocar esse pequeno, a gente não tem o material todo para colocar, então vamos colocar esse pequeno que já está pronto mesmo. A construção é que a gente estava tudo sentado aqui na frente, tomando um chimarrão e eu olhei para eles, sabe a gente que constrói uma árvore? Já sentemos nas estrelas ali e disse, não, vamos fazer assim, assim. Meu irmão já começou a carregar os pets e tudo e a gente começou a construir ela e aí foi inventando, né, aos pouquinhos. Papel, deu o pacotinho que nós enrolemos ali, o saquinho plástico, tudo, 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 foi da reciclagem, da carroça que eu vim trazendo. E algum vizinho que doou um pet, deu outro umas garrafas de lá, outro deu de cá e nós fomos construindo, outro deu uns fios para emendar ali, fazer a instalação da árvore. Foram mais de 300 garrafas pets, todas precisaram ser furadas. Trabalho que durou cerca de 20 dias. Pelo menos nós somos humildes, moremos aqui, mas queremos ver a felicidade nossa e dos outros. Porque quem passa vai dizer, pô, pelo menos moram lá, mas tem um espírito de que Deus vai ajudar a melhorar a situação, né. Mesmo sendo adulto, mesmo nós já sendo, já com bastante idade, nós temos o espírito de Natal ainda de nós, nós somos as crianças ainda, só temos as crianças. Por mais simples que tu seja, tu não tem que perder o espírito, tem que ter sempre, sabe, aquela vontade, que tudo vai dar certo e tudo dá certo mesmo. Que legal, belo exemplo, né. Olha, essa reportagem nós já havíamos exibido aqui no Nativa 12 Horas, mas como algumas pessoas ligaram para cá e pediram para ver novamente, então aí está a reportagem para você. Se você quiser rever mais uma vez, já sabe, é só acessar o site aqui da TV Nativa, a reportagem estará lá para você. É o www.nativatv.com.br. Olha, e sempre tem aqueles que fazem as comprinhas de última hora. Para isso, o comércio das principais cidades aqui da Zona Sul do Estado vão abrir as portas em um horário especial. Confira. Aqui em Pelotas, os consumidores poderão aproveitar a véspera de Natal para as compras até às 6 horas da tarde. Quando então, o comércio fechará as portas. Em Bagel, o comércio funcionará até às 8 horas da noite. Já quem vai passar o Natal em Rio Grande terá mais tempo para as compras. O comércio fechará as portas ainda mais tarde, 9 horas da noite. Tá certo. Olha, ontem erramos aqui no Nativa 12 Horas. Nós mostramos que o Ministério Público afastou toda a diretoria do asilo de pobres do município de Rio Grande. Mas nós mostramos imagens do asilo de mendigos aqui de Pelotas. Como eu já disse, foi um erro. Esta situação foi na noiva do mar e não aqui na cidade de Pelotas. Então acompanhe mais uma vez aí a situação, mas agora com as imagens corretas. Os próprios funcionários da entidade fizeram as denúncias. Em dois meses de investigação, o Ministério Público comprovou as irregularidades. Maus tratos, desvio de doações, ameaças de agressão aos idosos e aos empregados. A ação civil pública foi movida na segunda vara. O promotor de justiça, Érico Rezende Russo, afirma que apesar do asilo ser uma entidade privada, o órgão recebe recursos públicos. Portanto, justifica a intervenção do Ministério Público. A ação também é apoiada no Estatuto do Idoso. Foi solicitado através de eliminar o afastamento dos sete dirigentes da instituição, que ficaram impedidos também de entrar no prédio e de concorrer a qualquer eleição de instituição de longa permanência para idosos. Foi pedido ainda o dissolvimento da diretoria 2010-2012. A invalidez do Estatuto da instituição, desatualizado e não adequado ao novo Código Civil. Olha, agora uma liminar solicitou a nomeação de um interventor para ficar na direção do asilo. Se trata de Vilmar Rivoyre. Ele vai administrar, então, o asilo por três meses. O Ministério Público deve conceder ainda um prazo para que a comunidade que seja interessada em se associar ao asilo, então, se associe. Entretanto, o promotor explica que a entidade não possui um dono, pois, conforme o Estatuto, todas as pessoas que colaboram já são sócias. Na sequência, o Ministério Público irá convocar e fiscalizar a escolha da nova diretoria, que, ao ser eleita, ficará incumbida de formular o novo Estatuto em até 30 dias. Repetindo, esta situação foi em Rio Grande e não aqui na cidade de Pelotas, como a gente mostrou ontem. Vamos para um breve intervalo comercial. No próximo bloco, vocês já sabem, destaque para o amigo secreto do Nativa 12 Horas. A gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho